Bom dia pessoal, bom dia meus madrugadores. Gente, hoje o pessoal já acordou cedo, hein? A Érica já foi pedalar, já voltou. A Lu Julião já tá por aqui também. Bom dia Lu, daqui a pouco eu tô assistindo você, hein? Vamos pro treino. Maria de Lourdes, madrugadora, já acordou também. A Lília já tá aqui. CD 56 também, vamos malhar. Bom dia, bom dia meninas. A mulherada tá em peso aqui, cadê os meninos? Meninos não acordaram ainda? Bora treinar. Gente, hoje, abdômen com aquele hitzinho básico que vocês já estão acostumados. Só que hoje vai ser diferente. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício aeróbico e um abdômen. Não vai ser tudo na sequência. Então, vai ser aula inteira de HIIT e aula inteira de abdominal. Certo? Deu pra entender? Dê o máximo de você nesse HIIT. acelere. Dê, assim, o seu limite. Porque são só 40 segundos. Então, é 40 segundos dando o máximo aí, queimando muita caloria, suando, tirando esse suor aí do corpo. E depois, a nossa sequência de abdômen. Certinho? Hoje, de material? Nada. Só o tapetinho. Lembrando que se você não tiver o tapetinho, você pode colocar uma toalha de banho, pode colocar um edredom, enfim. Qualquer coisa aí, pra você se sentir mais confortável no chão. E não esqueçam, ó, Fabiano, o primeiro homem que entrou aí. Nebula também. Bom dia, bom dia, bom dia, madrugadores de plantão. Vamos iniciar, então, essa quarta-feira aí de forma saudável. Lembrando, eu sempre vou falar isso pra vocês, gente. Deixem o like e divulguem, por favor. É muito importante pro canal, é muito importante pra todos nós aqui, a divulgação de vocês. Então, deixem um like aí, mandem as suas mensagens e divulguem pra quem quer treinar e não sabe aonde começar, né? Pode vir pra cá, pra TV Democracia, que a aula aqui é todo dia, seis e meia, estarei aqui dando aula pra vocês. Chega de papo, vamos treinar esse abdômen, fortalecer o abdômen, que não serve só como estética. Quem me acompanha aí já sabe que abdominal forte segura a sua coluna e vai evitar, sim, muitas dores lombares. Abdômen forte segura a sua perna, que segura o seu corpo todo. Então, gente, não tem o que falar. Abdômen tem, sim, que tá fortalecido. Cria aí um hábito de mantê-lo sempre contraído. Lembrou durante o dia? Hum, meu abdômen não tá contraído? Contrai. O abdômen tem que tá contraído sempre. Fechado? Luta aqui, bora queimar, vamos. A Cris, bom dia, bom dia, madrugadores. Vamos lá. Primeiro exercício, o nosso CAD de aquecimento. Vou vir aqui pro cantinho. O que que nós vamos fazer? Desloca, desloca, agacha. Desloca, desloca, saltou. Desloca, agacha, desloca e salta. Combinado? 40 segundos executando esse exercício e depois nós vamos deitar para o nosso abdominal. Fechou? Deu pra entender? Tudo certo? Cronômetro aqui em mãos. Todo cantinho, prepara. 3, 2, 1 e bora. Desloca, agacha. Bora. E salta. Desloca. E salta. Desloca. E salta. Isso. Dê o máximo. Acelera, que agora é a hora de queimar calorias. Vamos acordar esse corpo madrugadores. Bora. Desloca, desloca, agacha. Mão. Muxa, não. Bora. Agacha. Saltei. Vamos, vamos, vamos. Já começou bem a aula. E salta. Agacha. Saltei. Agacha. Bora, bora. Tá acabando. Não para. Não para. Não desiste. Não desiste. E salta. Agacha. Bom dia pra quem tá chegando. Saltei. Dá passo bem grande. E acelerado. Agacha. Isso. Aê. Deitou? Bora. Deita. Vamos pro básico. Três. Dois. Um. Sobe lá na frente. Sobe. Isso. Recupera um pouquinho do fôlego, mas não deixa de contrair esse abdômen. Bora. Agora, subi, sobe. Olha esse ombro, fora do chão. Costas também. Sobe e queixo. Não encosta no peito. Olha pro teto. Umbigo nas costas. Encolhe essa barriga. Sobe. Isso. É só o aquecimento também do abdômen. Vamos, vamos, vamos. Aperta. Aperta. Isso. Sobe. Tá acabando. E nós vamos segurar três curtos em cima. Esse curto que eu falo pra vocês é uma contração. Vai apertar. Apertar, apertar o abdômen e relaxar. Encolhe a barriga. Encolhe, encolhe e volta, tá bom? Só mais um pouquinho. Três, dois, um. Segura três em cima. Um, dois, três e desce. Um, dois, três, desce. Bora. Bom dia pra quem tá chegando. Vamos, vamos, vamos. Sobe, sobe, sobe. Relaxa. Isso. Esse relaxamento, eu encosto a cabeça no chão? Não, não, não. Não é pra encostar, tá? Chega lá pertinho do chão e já retorna com a contração abdominal. Sobe. Isso. Bora. Sobe. Isso. Quero mais três vezes e vou segurar curto em cima, agora sem descer. A última. Balança curto. Não desce. Fica. Fica. Isso. Só a contração. Bem curtinho. Fica. Um, dois, três, 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 dois, um, para em cima, segura. Agora, isso. Estende braço. Deixa o braço lá. Sobe, ó. O máximo que você conseguir. Segura. Parou. Isso. Não bloqueie essa respiração. Continua a respirar normalmente. Agora a tendência é você segurar o ar, bloquear. Não deixa. Respira. Presta atenção também na respiração. Sobe. Isso. Aguenta, aguenta, aguenta. Terminou esse? Não. Daí, para cima. Curtinho. Não desce mais do que isso. Três, dois, um. Para cima. Insiste. E volta. Devagar. Sobe. E três. Bora. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Relaxa o ombro. Força. Só no abdômen. Oito. Nove. Dez. Onze. Está acabando. Doze. Acabou. Já vamos levantar, que tem o hit. Última. Foi. Aê. Deitou. Descansar? Não. Bora, gente. Bora. Dagmar chegou. Bom dia, Cintia Washington. Bom dia, Kelly. Vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Desloca. Agacha. Desloca. Saltou. Bora. Agacha. E salta. Olha esse salto grande. Tira o pé do chão. Bora. Salta. Agacha. Saltei. Isso. Isso. Hoje a água vai ser sempre levanta, hein? Depois o abdômen de novo. Sobe. Agacha. Saltou. Isso. Mão lá no chão, hein? Quero agachar de verdade. Agacha. E salta. Mão no chão. Mão lá para o alto. Tira o pé do chão. Sobe. Isso. Não desiste. Cansou? Diminui a velocidade. Salta. Mais baixo. Mas não para. Não desiste, não. Ó. Comigo. Desce. Subiu. Desce. Subiu. Tá acabando. Desce. Salta. Desce. Última. Soltei. Aê. Bora. Deitar. Abdômen. Isso. Boa, pessoal. Ó. Próximo. Vou cruzar uma perna sobre a outra. E vou subir lateralmente. Mão ou atrás da cabeça. Subindo o cotovelo na direção do joelho. Ou subindo aqui a mão. Você escolhe o melhor para você. Tá bom? O importante é esse abdômen estar muito contraído. Bora? Preparados? Três. Dois. Um. Subir. Sobe. O mesmo lado. Eu não vou trocar. E três. Isso. Sobe. Olha as minhas costas. Fora do chão. Sobe. Isso. Seis. Vamos até vinte, hein? Oito. Nove. Dez. Mais dez. Sobe. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Gira o tronco. O tronco vai junto. Gira. Oito. Segura três, hein, gente? Em cima. Última. Segura três. Curtinho. Insiste. Um. Dois. Três. Volta no meio. Insiste. 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 Voltei. Bora? Contra esse abdômen. Três. Sobe. Quatro. Cinco. Seis. Bora, bora, bora. Sete. Depois já prepara para o curtinho. Oito. Nove. Agora que tem mais cinco. Força nesse abdômen. Dez. Onze. Doze. Mais duas para segurar curto. A última. Vamos ficar curtinho em cima? Subiu. Insiste. E força lá para o alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Última. Foi. Só invertilado. Não vamos perder tempo. Prepara. Três. Dois. Um. Subi. Sobe. E dois. Gira o tronco. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tira esse ombro do chão. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Está acabando. Abdomen já está queimando. Quatro. Três. Duas. A última. E vou insistir três em cima. Fiquei três. Um. Dois. Três. E volto. Bora. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Isso. Vamos. Vamos. Está acabando. Depois tem o curtinho, hein? Não esquece. Bora. Oito. Vamos até quinze. Nove. Mais cinco. Onze. Doze. Só mais duas. E vou segurar o meu curtinho em cima. A última. Dois. Vamos segurar curto. Ficou. Só quinze. Boa. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Para o hit. Dois. Três. Quatro. Cinco. Voltei. Relaxei. Não, gente. Bora. Bora levantar. Cláudia, Cléber, Aritana. Bora. Hit. Prepara. Três. Dois. Um. Desloca. Agacha. Desloca. Saltei. Bora. Agacha. E salta. Dê o máximo de você. Queima agora. Caloria. Bora. Se quer emagrecer, e agora, dê o máximo e vamos que vamos. Isso. Salta. Desce. Salta. Passo grande. Acelerar. Bora. Isso. Segredo, gente. Concentra na respiração. Se você concentrar na respiração, o exercício vai fluir. Bora. Respira. Não traga. Isso. Vamos, vamos, vamos. Tudo bem por aí? Pessoal madrugador que está acordando. Bora. Bora. Lembrando que a aula fica gravada fácil, hein? Quero ver todo mundo fazendo essa aula treinando. Bora. Última. Foi. Bora deitar. Isso. Tudo certo aí? Tudo ok? Bora. Movimento completo agora. Só que eu vou colocar membros do inferior e junto. A minha perna também vai trabalhar. Perna. Estendida. Corpo. Retinho. Eu vou subir e abraçar uma perna de cada vez. Então, ó. Abraço. Voltei. Abraço. e volto com o meu corpo totalmente estendido, tá? Vou fazer aqui na diagonal pra vocês. Preparou? 3, 2, 1, subi. Abraço. Desço devagar. Abraço. A descida. Contrai. Isso. A descida é muito importante. Aperta esse abdômen. Não deixe o corpo desmoronar, não. Segura. Isso. Sobe. Sobe. Amanhã, aula de iniciantes, hein, pessoal? Avisa o amigo ou amiga que queira iniciar. A terceira idade que você quer ajudar e que precisa muito fazer atividade física. Aquela pessoa que tem osteoporose. Chama amanhã pra nossa aula. Divulgue. Morar. Não para. Tá acabando, gente. Vamos que vamos. Isso. Sobe. Desce devagar. Sobe. Sobe. Isso subiu como na reta. Retinha. E desce devagar. Tá acabando. Força. Tem mais 15 segundos. Sobe. 10 segundos. Isso. Bora, bora. 5. A última. Aê. A almofadinha. Lá atrás da lombar. O que que nós vamos fazer? Pernas elevadas. Eu vou descer. Uma perna. Voltar. Uma perna e as duas. E desço duas e volto. Uma. A outra. As duas. Voltei. Ok? Deu pra ver direitinho? Preparei. 3, 2, 1, e bora. Desce. Desce. As duas. E desço. Desce uma. Desce a outra. E as duas. Se você estiver bem condicionado, tira a cabeça do chão, ó. Cabeça fora do chão. Vai pegar muito mais o seu abdômen. Desce. Desce. Duas. Agora, se você sentiu alguma dor na lombar ou movimento, ficou muito difícil, apoia a cabeça. Não tem problema nenhum. O que for melhor pra você. O importante é treinar. Isso. Desce. Bora. Uma. A outra. As duas. Isso. Bora. E tem mais uma série de HIIT, hein, gente? Não acabou, não. Bora, bora. Força. E desce. As duas. Duas. Uma. A outra. As duas. Mais duas vezes. Desce. Desce. As duas. A última. Desce. Desce. E foi. Aê. Apoia a pés. Terminou? Não. Bora pro HIIT? Ana, Paula, bom dia do Rio de Janeiro. Bora, bora. O nosso HIIT está terminando. Bora lá pro cantinho. Três. Dois. Um. E fui. Agachei. Saltou. Bora. Solta. Desce. Isso. Subi. Bora pra terminar, vai, gente. Encerrar com a chave de ouro. Agora já chegou até aqui? Não vai desistir, né? Bora. Salta. Salta. Isso. Bora, bora. Tira esse pé do chão. Tô vendo aí, ó. Salto muito baixinho. Aumenta esse salto. Tira esse pé. Solta. Bora. Acabando. Mais duas sequências. Vamos lá, comigo. Vamos, vamos. Última. Boa. Muito bem. Pode. Em pé, tá? Não precisa sentar mais. O que que nós vamos fazer? Pernas flexionadas. O que que eu quero? Descer aqui, ó. Desce. Voltei. Desce. Puxa. O tronco. E volta. Puxei. Voltei. Joga o peso do corpo pra baixo, tá? Desce. Até aonde você conseguir que sinta puxar a lateral do tronco. Três. Dois. Um. Desce. Desce. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puxa bem. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais cinco. Onze. Doze. E vou segurar curto. E vou segurar curto. Embaixo. Do mesmo lado, tá? Não troca o lado. A última. Segura curto. E fica. Vinte. Três. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A perna não mexe. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só vou trocar o lado. Sobe e desce. Bora lá. Desce. Um. Isso. Dois. É um robozinho, gente. Ó. O quadril não mexe. Perna. Não mexe. É só o tronco que desce pro lado pra vocês sentirem a lateral do tronco. Tá? Roubou. Desce. Oito. Nove. Tem mais dez pra segurar curto. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais três e vou segurar curto. Duas. A última. Fica curto lá embaixo. Só balança. Quinze. Desce. Solta o pescoço. Solta o peso do corpo aqui. Tudo no braço. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bora. Força. Nove. Dez. Joga a coluna lá pra trás. Duas. Três. Quatro. E deu. Voltei. Muito bem. Vai lá em cima. Alonga. Estica esse abdômen. Olha lá pras mãos. Isso. Puxa. Aê. Volta. Lá no meio. Dobra pernas. Relaxa o pescoço. Isso. E alonga. Isso. Empurra lá na frente. Estica. Aê. Volta. Lá atrás. Entrelaça dedos. Sobe o braço. O máximo que você conseguir. Segura. Respira. Deixa essa respiração voltar ao normal. Respira. Isso. Muito bem. E solta devagar. Relaxa esse corpo. Boa, pessoal. Muito bem. Tudo certo por aí? Sobreviveram ao HIIT? Sim, né? Todo mundo. Lu. Fui. Bom programa pra vocês. Gente, ótimo dia, então. Não esqueçam de divulgar amanhã nossa aula para iniciantes e terceira idade. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Pode vir sim, tá bom? Espero vocês amanhã. Ótimo dia pra todo mundo. E espero vocês pro treino aqui. Beijo. Muito obrigada. Tchau.